Fala galera, essa é a parte 6 da saga Minecraft, tá bom? Então bora aqui, colocar os itens de nosso laboratório Bora aqui, agora deixa eu fechar aqui Bora colocar os itens de nosso laboratório Que é a parte 6 da saga, então bora colocar os itens de nosso laboratório Vou dar o pause aqui, volte lá Galera, eu peguei aqui a mesa de laboratório Então galera, eu peguei algumas coisas aqui de laboratório Primeiro a gente vai colocar aqui a mesa de laboratório Que a mesa de laboratório eu vou colocar mesmo aqui Mesa de laboratório Mas eu não vou colocar dele, tá assim não galera, vai ser assim que eu vou colocar Vou colocar assim Tá vendo? Agora aqui eu vou colocar o criador de elementos Vou colocar mesmo aqui em cima Criador de elementos Aí Redutor de material Redutor de material Vou colocar o redutor de material mesmo aqui Vai ser melhor E o criador de compostor vai ser mesmo aqui em cima Não, aqui em cima não vai ficar ruim Então eu vou colocar saber onde o criador de compostor Vou colocar mesmo aqui E esse daqui eu vou tirar daqui O criador de elementos e vou colocar aqui Pronto, nossa laboratório tá quase feito Agora falta só a luz A luz eu gosto muito de colocar essa daqui Que é bem bonita E ela clareia muito Lembrando que toda essa Essa Esse meu laboratório aqui É todo reforçado com É É coisa Tineus de Coisa Bloco de Coisa Eu me esqueci o nome Mas é bem reforçado Olha aí Tá tudo clareado agora Agora aqui eu vou colocar uma cadeira Que a cadeira que eu chamo É uma escada Ou Uma cadeira feita daquelas madeirinhas Então eu vou colocar uma escada que fica mais Bonita Colocar bem grande mesmo Não tem nada não Se tá atrapalhando aqui Eu cresço mais Aqui eu vou crescer mais Pra não atrapalhar ali Pronto Agora Aqui está nosso laboratório Agora eu vou colocar depois Agora eu vou dar o passo pra eu colocar uns Uns bichos aqui Aqui ó Quer dizer lá em cima Vou colocar uns bichos lá Galera Pensando bem Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá dentro do laboratório mesmo Que vai ficar mais seguro Então galera Eu fiz uma cabininha aqui Pra colocar os bichos A gente vai colocar aqui os bichos Que o bicho que eu tô desenhando aqui galera É o monstro Galera Eu queria se emarrar aqui a base Porque não tava cabendo os bichos Os monstros Então galera Eu já coloquei aqui os monstros Olha como ficou aqui Um zumbi Um zumbi aqui Então eu vou abrir aqui Vou fechar Fechou Agora galera Uma coisa que um laboratório tem que ter Poção Vou colocar Então galera Coloquei algumas poções aqui Esse foi só o episódio Então galera Tchau Essa foi a parte 6 do episódio Da saga Minecraft Tchau Então eu vou mostrar só aqui Meu laboratório por fora Por dentro ficou bem legal Por fora Tudo que eu já construí Nesse mundo Olha E amanhã tem mais É todo dia 3 episódios E amanhã tem mais